Impressionante. Quando fala que a água vai acabar, as pessoas correm para encher seus reservatórios, suas caixas d'água. Quando fala que vai ter algum problema de comida, as pessoas correm para o mercado para se abastecer, até exageram. Quando fala que não vai ter combustível, as pessoas ficam horas na fila. Histórias de gente que chegou a ficar quatro, cinco, seis horas. E a gente prega sobre Jesus e as pessoas não correm para a igreja. Para as coisas espirituais, para a vida espiritual, não tem tempo, não tem dinheiro, está em crise, está difícil. É visível que loucos já começam a tirar primeiro da parte espiritual. E muitos têm vivido assim. Não recusa mais o pecado, não evita estar onde há pecado. Gente, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E muitas pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo. Tem muito justo, cristão, vivendo vida de ímpio, preocupado com tudo, menos com a salvação. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e acabou. Agora não vou mais me preocupar com nada, vou fazer isso, não vou fazer isso. Não vou fazer nada disso. Você continue sua vida desde que ela não seja vida de ímpio, com essas preocupações, coisas que passam. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrompo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudado. Você tem que estar preparado para o arrebatamento. E a terra e tudo o que você vai sair daqui 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 e tudo